Fala a rede! E a final do torneio 30 anos de aniversário Taça Aleolito Félix vai para o espino final entre Brandão e Wellington primeiro trânsito de Brandão bateu e converteu é degrau joelho? é degrau joelho? agora é o Wellington que bate a palhaça o sedor do híbrido ele propôs um crime da cor do híbrido eu dou um valor aí a casa é casa de indígena e nada olha o senhor do híbrido é de cabeça para baixo sempre férias o irmão da minha odeiro o irmão da minha odeiro o irmão da minha odeiro ele está entrando com a ação o irmão da minha odeiro olha o irmão o escuro nasceu no dia no dia o bonitão o senhor está na pele o senhor está na pele que يقول o irmão da minha oBL o irmão da maravilha não vai ativar o ventre o Wilson ee o John ee o outro é isso Brandão quebra esse titular r coldar campeão Campeão 2018, aniversário de 30 anos, Taça Adeolito Félix. Alô Brandão, beleza? Passou por mim. Vem Brandão, mereceu. Vamos pra entrevista ali, Brandão. Entrevista e um bala na região ali, embora.